Vamos agora até a capital do estado, onde eu converso com a Glória Maria, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, porque ela tem informação aí do balanço das ações realizadas pela Polícia Militar Ambiental. Bom dia, Glória Maria. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, em 2022, a Polícia Militar Ambiental capturou mais de 1.900 animais silvestres nas vias urbanas e rodovias do estado. A média foi de 5,2 bichinhos capturados por dia. No ano passado, no caso de 2021, 99 animais silvestres foram resgatados depois de serem vítimas de atropelamentos, 65 capturados em rodovias federais ou estaduais e 34 nos centros urbanos. Volto aqui só repetindo, não foi em 2021, foi em 2022. Ainda não virei o ano, Israel, mas a maior parte desses animais são encaminhados ao centro de reabilitação de animais silvestres que fica aqui na capital e no interior alguns são soltos nas redondezas depois de laudos médicos, veterinários e de biólogos. Então, todos os animais que são capturados antes de ser solto na natureza ou quando vêm aqui para o centro de reabilitação, eles passam aí por uma anamnese com veterinários e biólogos. Israel.